Ai, meu Deus, quanto suspense! Com licença, essa pasta acabou de ser entregue e é para o senhor. Obrigado, era apenas isso que eu estava esperando. Parício, ele vai provar tudo. Nós estamos perdidos. Pois bem, a Parício Varela exigiu que eu provasse as minhas acusações e, portanto, eu fiz questão de mandar buscar estes documentos para os senhores. Que documentos são esses? O que essa papelada tem a ver com o segredo dos Abdala? Esta papelada é, na verdade, o grande segredo dos Abdala. Pois ela documenta um desfalque que a Parício Varela e Ricardo de Pádua deram há 15 anos atrás na tecelagem Abdala. Desfalque? O quê? Exatamente isso. Há 15 anos atrás, a Parício Varela e Ricardo de Pádua, que, então, trabalhavam no departamento financeiro desta empresa, fraudaram os balanços de vários e vários anos, causando um prejuízo para que eles pudessem embolsar milhões e milhões. Isso não é verdade! Eu realmente facilifiquei o balanço durante vários anos, caracterizando um grande prejuízo, mas desfalque nunca houve. Isso foi feito apenas, meus senhores, para mostrar que Teodora geria mal a fábrica e para eu poder assumir a presidência. Baba, como é que você teve coragem de fazer uma coisa dessas com a mama? Agora fez muito mais comigo, Fefe. Durante anos e anos eu fui apenas um capaço para Teodora. É verdade, meus senhores. Eu é quem tinha as ideias. Era eu quem tocava essa fábrica para frente e Teodora só levava as glórias. Teodora, à frente dos negócios, sempre foi uma incompetente. Bate na boca, baba! Incompetente, sim, senhora! Incompetente, sim, senhora! Porque eu sou testemunha de quanto o Aparício Varela trabalhou para transformar aquela fabriqueta de fio fundo de quintal na potência que hoje as tecelagens habitá-la. Pelo jeito, Aparício Varela vai ter o desplante de negar para os senhores o que estes documentos provam de forma clara e contundente. Meus senhores, eu sei que pelos estatutos da tecelagem a Dalla, falsificar balanços ou a contabilidade é um crime de alta traição. Mas, meus senhores, o importante é que nem eu nem Ricardo de Pado tiramos o menor proveito do que aconteceu. Como é que não tiraram? Vai ver que foi por causa desse dinheiro que o Ricardo de Pado teve que ficar tanto tempo na Itália. Absolutamente, absolutamente. Eu fui para a Itália porque o sogro do Aparício Varela, o senhor Abude, me ameaçou botar na cadeia se eu ficasse aqui. E eu tive que ir embora do Brasil. E ele disse mais. Ele disse que se eu ficasse aqui, a minha família estava correndo perigo de vida. Perigo de vida? Isso é ridículo. O senhor Abude Abdalla, fundador da tecelagem Abdalla, nunca foi um gangster. Ah, e você se engana? Muito bem, já que é para botar todos os podres para fora, agora vai sair tudo, 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 tudo. Muito bem, apareceu. Muito bem. Machide? É. Ah, nunca ouviu falar esse nome na minha vida. Alguém deve tê-lo confundido. Isso acontece muito com Boris. Sabe que uma vez em Veneza, uma senhora cismou que ele era um conde italiano. Meu Deus, uma senhora inoportuna, porque nós no meio de uma festa maravilhosa naquele palácio dos doges, e ela cismando, cismando, que Boris é o tal do conde italiano. Deve ser por causa desse tipo peculiar que ele tem. É, deve ser. Quer dizer que você não conhece nenhum achido? Não, não. Não conheço, nem sei se é nome de família ou nome pessoal. Então, me desculpe. Vai ver que eu me confundi como a tal da senhora inoportuna de Veneza. Ô, Rebeca, eu vou dar uma passada lá no local do desfile, mas eu volto ainda hoje. Ah, você vai me encontrar ainda aqui. Por que será que a senhora ficou tão nervosa? A dona Rebeca, o patrão está... Troca. Não, tudo bem. Falo com ele depois. Meu Deus. Acho que Camila vai dar trabalho.